Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Tô aqui ruim, gente, da gripe. Pense, olha a minha cara. Tô ligando a maquininha que pode olhar a hora, gente. São 8h16, acabei de chegar na loja, o Gerardo me trouxe, deixou Melissa na escola. E aí, gente, agora, antes de mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, vou dar uma limpada na loja que tá precisando, gente. Tá tudo empoeirado. Na semana passada eu não limpei nem um dia, assim, pra passar pano. Só passando a vassoura, só varrendo. Aí hoje eu vou dar uma varrida ali bem varrida e passar um paninho. E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu vou fazer hoje, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E bora pro vídeo. Tô com a garganta que eu não tô conseguindo nem falar direito. Mas enfim, bora trabalhar, né? E é isso, gente. Deixa eu cuidar aqui. Prontinho, gente. Limpei o chão. Mas me arrependi de ter colocado os infetantes. Pense na pessoa que já espirrou. Além da gripe, a renite atacada. Mas é isso, gente. Eu tô aqui pensando... Olha, meus barbantes tá bem pouquinho. Eu já tô montando um pedido ali. Desde a semana passada eu comecei a montar, né, o pedido. É... Mas eu quero liberar ou essa prateleira ou essa daqui, ó. Pra colocar algumas coisas que tem aqui na loja, tipo peso de porta, colocar assim mais visível, sabe? Aí eu queria dividir a prateleira dos barbantes aqui pra poder colocar algumas coisas aqui pra cá, né? Pra cima. Eu pensei de tirar essas prateleiras dos barbantes, gente, do lado de cá. E colocar ela do lado de lá, ó. Ali, sabe? Deixar os barbantes tudo de um lado só. Pra quando as pessoas chegarem procurando já saber onde é que tem. Mas não cabe, gente. Se eu tirar ali aquelas prateleiras ali, aquela com aquela dali só dá 2,5m. E a minha prateleira de barbantes dá 2,90m. Eu teria que cortar 40cm. Ou afastar essa estante pra cá e jogar ela lá dentro, sabe? Pronto, gente. Dá uma limpada na câmera que tá era suja. Ou jogar ela ali pra trás, pra dentro. Mas só que essas outras prateleiras que tá ali, ó. Não caberia do lado de cá, né? Eu tirando mesmo. Eu tirando ali não caberia do lado de cá porque eu não sei, gente. Uma cabe do outro lado, mas a outra não cabe do lado de cá. Aí eu vou deixar assim mesmo. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo, gente. Deixa aí mais tarde. Se eu me animar um pouquinho, eu dou uma ajeitada nessas prateleiras. Porque também eu preciso limpar, né? Ó, tá tudo empoeirado. E eu não quero mexer agora. Porque o nariz aqui é tudo entupido. Então eu vou tirar da bolsa aqui as coisas que eu trouxe. Os panos de prato. Vou colocar ali nos cabides. Olha só, gente. Os panos de prato. Trouxe todos aqui. Agora eu vou pendurar eles ali nos cabides. Bom, aqui é o cabide do amarelo que eu... Aqui é o cabide do amarelo que eu levei, ó. E os outros estão aqui. Deixa eu pegar. Olha só. Bom, será que vai dar pra fechar todos esses cabides? Bora ver, gente. Bom, será que vai dar pra fechar todos esses cabides? Bom, será que vai dar pra fechar todos esses cabides? Bom, será que vai dar pra fechar todos esses cabides? iri Se inscreva no canal 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 E aí